Música Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Vem a noite aos poucos alumiar o rancho Com estrelas frias que se vão depois Nada é mais triste neste mundo louco Que matear com ausência de quem já se foi E desgosto mate cefado de mágoas Pra quem não se basta de viver tão só A insônia nunca atribar a madrugada Neste fim de mundo que nem Deus tem dó Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Então me pergunto neste desatino Se é meu destino ou Deus se enganou Todo desencanto para um só canteiro E de tanto amor já se descontrolou E desgosto mate cefado de mágoas Queimando lembranças no meu coração Pra quem não se basta de viver tão só A insônia nunca atribar a insônia A insônia no catribar a madrugada Neste fim de mundo que nem Deus tem dó Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudade nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração